Pó, 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 pó. Oxe, caralho. O que tá acontecendo? O Nenê tá virando uma galinha agora. Não tem galinha aqui dentro, fotos. Ah, então o Nenê vai virar um galo. Muito importante. Pai, você vai só ir fora virar galo. Uma que eu fiquei sabendo umas histórias aí, Pia. Falando em galo, eu lembrei do meu galo que se chamava aqui, Diome. Eu queria contar um negócio pra pesada, mas não pode. É segredo ainda. Se você ficar contando em galo, ele vai contar o segredo, Piazada. Não, não posso tá contando ainda, Nenê. Nenê, só uma pergunta. Eu fiquei pesado, entendi errado agora. Vixe, lá as culpas eu tenho que calar. Fica feio, ó. Piazada, não pense em besteira. É uma outra coisa que nós não podemos contar. É um segredo do Crazy do Fotis pra vocês. Nós não podemos dizer ainda, né, Fotis? É segredo, por enquanto. Coitado, se agora o primeiro player agora... Enfim, né? Hashtag segredo. Enfim, Piazada. Tamo de volta aqui com o nosso Lonewack Farm, Piazada. Trazendo hoje mais um episódio pra vocês aqui no Farming T19. E Fosse, não, nós não temos galinha daqui porque não tem o trato pra elas indo. O que elas vão comer, né? Não tem comida pra esses bichos anados aqui. Ah, o galo ia comer você. A galinha ia comer... Ah, sai fora. Até você, ele, que de dentro, pai. Sai fora. Mas é um Nenê mesmo. Ah, nós sem começar a sempre fazer o sinal da cruz aqui, mano. É verdade. É verdade. Então é a nossa benção aí, ó. Vou olhar aqui, né? Pra abençoar aqui as gameplays. Né? E Zé, falando em coisa boa, de benção... Pia, hoje nós vamos ter caminhão na fazenda, Zé? É, vamos ter uns caminhões, cara. Tesão demais. Até a gente vai ter que configurar ainda eles. Porque a gente não tem eles ainda comprados, né? Por que que tu tá pisando em cima da... Da caixa dos coreus aqui? Parece dois sapatos, pai. Sai de cima. Um velho e outro novo, ó. Meu sapato de Natal. Sapato de Natal. Qual caminhão que tu vai pegar, Zé? Cara, eu tô em dúvida. Deixa eu só apontar meu headset e carregar, que ele tá pitando que nem um cabrito aqui. Peraí. Eu não tô te ouvindo. Carma lá, Zézinho. Tu não tá me ouvindo? Eu achei que ia responder não, tá ligado? Ainda não, tio. Ainda não. Eu já apontei muito. Você tá ouvindo? Não, eu não tô te ouvindo. Quem nunca? Quem nunca, né, velho? Tem que acabar mesmo. A gente vai tá comprando aí... Comprando não, arrindando os caminhões, né? Porque a gente vai tá mexendo hoje com as ovelhas, né? Então a gente vai ter que configurar os caminhões, arrendar, pra gente poder comprar as nossas ovelhas e poder fazer aí o transporte delas. Então, vamos ter que configurar hoje, Zé. Vamos ver o que vai dar aí. Vamos lá, Mani. Tu tem já em mente que tipo de caminhão que as ovelhas vão passear? Porque essas ovelhas vão ser chiques, né, Zé? Caminhão qualificadinho. Tem quatro tipos de caminhão. Não, eu tô em dúvida se eu vou de Costellation ou de Iveco, cara. Deixa o Nene dar uma olhada aqui. Tem Costela. Olha o Iveco. O Stralis? É, só que eu tô tentando achar aqui... Tem a Pezinha. Tá aqui no... Só que eu não tô achando as carrocerias dela. Capaz que não. Deixa eu ver se tá em Rebox. Eu acho que não. É que a Pezinha, ela tem boiadeira. Só que eu não tô localizando a boiadeira dela. Ah, da 310? Aham. Deixa eu ver se eu acho alguma categoria aqui. Carregador de fardos, não... Ah, seria o boiadeira noela no Farmicentro Sul? Ou aquela não é pra ela? Long plataforma? Da Fachini? Não. Essa aí é Farmicentro Sul. A GM não tem nada a ver com Farmicentro Sul, caralho. Não serve? Não. Não? A GM é GM. Farmicentro Sul é Farmicentro Sul. Tinha que tudo entrar. Mas os caras fazem um bagulho pra não entrar. É foda. Eu acho que tá em transporte de animais. Deixa eu ver aqui. Ah, pode ser. Tem a categoria de transporte de bicho, né? Aham. Transporte de animais. Dito e feito. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Pra pedrinha. Olha, a gente vai transportar 14 pedaços. Legal que vai cortar o pedaço dos bichos, né? Não é o bicho inteiro. É pedaços do bicho, né? 14 ovelhas. Corta meu... Corta pra 18. Mas é, bora lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos configurar. Fala aí. Cara, eu sei lá. Tô com vontade... Sei lá. Tem o inveco que é diferente e tem o costeleixo, cara. É que eu vi um costeleixo aqui na cidade que ficou tão massa que eu tô com vontade de costelão, homem. Costela? Aham. O costela faz tempo que a gente não usa, cara. Era quase nós montar dois costelão pra transportar o... Ah, eu quero fazer... Eu quero fazer diferente. Diferente um do outro. Tu vai montar costela ou montar inveco daí? O que sabe. Pode ser, então. Então a Nene vai de costela. Aqui. Hoje o foto está enxuetinho. Ó, só essas rodas vermelhas. Não vou colocar igual eu fiz no Jatubá aquela vez. Ficou ridículas as rodas vermelhas. Eu não sei por que eu coloquei a roda vermelha. Né? Eu viajei na maionese aquele dia, homem. Eu vou deixar a roda cromada. Coisa mais linda. Tá vendo a cor principal, Pia? Eu também tô vendo. Eu tô em dúvida em vermelho. Ah, deixa eu ver. Só não coloca aquele verde musgo que tu colocou lá na pedícula, cara. Guria! Não. Pior que falando bem sério, o primeiro verde que tem ali no Constellation é que é bonito, cara. E não é... Eu tô vendo... Caraca, eu tô vendo um verdão top na inveco aqui que é o Olive. Nossa, que tesão que ficou, homem. Olha lá. O Olive, ele parece uma cor militar, né? Ahn? Nossa, que lindo, cara. Nossa, olha o Fenty Nature Green. Caraca, que coisa mais linda, Zé. Fenty. É bonito, cara. Caraca, eu tô com vontade dele com ele verdão. É bonito, Zé. Cor diferente, cor diferente. Ou um vermelho escuro, assim, ó. Que nem esse aqui, que é o Crimson. Qual que é o Crim... Crimson. Esse eu não conheci ainda. Oh, que tesão! Tem o Dirt também. Dirt, nossa, que cor linda, cara. Cor de barro, né? Lama. Tipo marronzinho. Caraca, eu acho que eu vou com esse aqui, cara. Tá mó diferentão, Zé. Então, né, ele vai com a... Deixa eu olhar qual cor que tem aqui. Cara, eu acho que eu vou botar aquela cor militar. Aham. Vou colocar aqui lá. Deixa eu ver se tá o espelho... Será que será o próprio boiadeiro ali? Tem que ser 6x2 ou 8x2, Zé. Qual que é o serve lá? Qual que é o serve? Tanto faz. Vou botar 8x2. Tem pra 8x2, né? Aham. Cara, eu acho que eu vou nessa cor. Essa cor tá bem mais bonita. Bonitona. Ah, eu vou nessa cor aqui. Carada. Vou pegar mais forte. Eu vou pegar mais forte. Eu vou pegar 25, 380, meu. Aham. Meu, eu acho que tem 260 cavalos só. O meu não é muito... Aham. Muita coisa. Arqueamento, com certeza. Agora, agora é o seguinte, Zé. Pra ti, eu sei que as carrocerias da... Eu acho que eu tô sem permissão, Pia. Só pra te avisar. Ah, deixa eu te dar. As carrocerias da GM, ela vai dar certo no teu... Conceleixo. Agora no meu, cara. Eu acho que é aquelas da Fachini que vai dar certo. Uhum. Deixa eu ver aqui o que vai... Ah, lá do... Da categoria boiadeiros, então, o que vai... Talvez dar certo pro meu. Aham. Tá. Tá. Deixa eu dar uma olhada lá. Então, vamos voltar lá no transporte de animais. Oh, tem que ser o boiadeiro 10 metros, será, Zé? Pra... Pro 8 por... Por 2? É aquele da... Você tem que entrar lá na... Na... Transporte de animais e a GM pack. Ah, tem que ser da GM. É. É que tem dois aqui, animal... Os dois é igual ou não, né? É. Um é pra Julieta e o outro é pra... É pra... É pra... Pro caminhão, Zé. Oxe, mas aqui fala que é da P310. Então, mas é pra... Pode ir pegar lá que é pra dar certo. Uhum. Eu só não entendi que tem dois aqui igual. Eu fiquei em dúvida agora. Oxe. Tá. Eu tô em dúvida também. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Eu vou arrendar esse aqui. Se não ficar legal, eu arrendo de volta. Uhum. Ah... Eu só quero ver se vai engatar. Deixa eu ver. Ah, ô, Hong... Ó, os dois nós peguemos 6... É, 8 por... 8 por... 2? Será que esse aqui vai servir? Deixa eu ver. Caralho, o teu tá bem mais arqueadão que o meu. O meu tá um pouquinho menos. Mas será que esse meu vai servir nesse caminhão? Parece meio curto. É. É pra servir. É a mesma carroceria da... Do outro, da GM. Ah, tu não tá achando meu curto? Ah, não. Esse é o teu. Desculpa, disfarça. Ah, você vai ver que eu não posso achar. Então, deixa eu tentar... Tá tentando... Ah, mas por isso que não vai dar engatar. Vamos ver se vai engatar. Engatou. Caraca, eu acho que eu vou deixar essa cor. Ficou mó daorinha, zé. Ficou massa, né? Não, ficou filé. Ficou um tipo de barro, cara. Se eu alugar a mesma cor do caminhão, acho que ia ficar esquisito, né? A banhadeira. É. Assim foi o bagulho. Que tesão. Cara, tomara que esse meu aqui acopla. Eu acho que vai acoplar, né? Se tu disse que vai dar certo. Aham. Olha aí. Uh, pior de coisa. Que coisa linda, pior de coisa dele. Chupa. Ficou bonita essa cor. Parece o do exército, o negócio. Olha, ó. Aham. Ficou massa, né? Ficou diferentão. Olha, que massa, cara. A corcinha do meu ficou um pouquinho curta. Olha lá. Olha lá. Olha a corcinha do meu. Olha lá. Olha o chacinho. Só um tiquinho pra fora ali, ó. Nem, meu Deus do céu. Só um pingo dele. Só um sinarzinho, cara. Homem, que massa que ficou nossos caminhão, homem. Ó, olha pra ti quantos pedaços de alveio vai caber no teu. O meu era 14, eu acho. A gente já viu isso lá antes. O teu é 14? Aham. Caraca, o meu vai 29 pedaços. Oxi. O meu vai bem mais que o teu. Vai entender, né? Né? Caraca, mano. Que tesão que ficou, ó. Ô, curtinho. Eu vou arrendar. Eu vou arrendar um outro aqui. Pera aí. Eu vou arrendar um outro aqui. É... Cor do panorama ali, padrão. Isso aí eu vou arrendar na mesma cor do caminhão. Só pra nós ver como é que ia ficar. Ai, a costela do Nene é o Jiguri. Hashtag é o Jiguri, ó. Nossa, que zé. Do nada brotou o bagulho na minha frente. Ah, ia ficar bem mais legal esse cinza, né? No meu, ó. O cinza. O cinza. Esse que agora eu vou devolver. Eu devolvo o quê? Vai devolvo o erado, tá ligado? Tem vezes que ele não pega a ordem, né? É coisa de louco, sei lá. Por que será que às vezes não pega a ordem certa? Sei lá. Eu jogo bugado. Ah, é bugado. Tem vezes que pega e tem vezes que não, né, zé? Então. Ô, matezão, cara. Curtiu o caminhãozinho, cara. Ficou o tesão. O lameirão que eu botei aqui no meu pé. Eu coloquei o saião, ó. Vai que massa. Eu também tenho saião. Saca, o meu tá blackão. Então tem alguma coisa escrita? O meu tá blackão também. Não tinha nada escrito. O máximo que eu tenho é bem mais arqueado que o meu. O meu é um pouquinho mais... E peraí, o meu tinha suspensão, cara. Como é que faz pra ativar a skin? É, N, acho que é. Oxe, abri a tampa lá em cima. N, U, R, X, V. Ah, agora ele baixou, ó. Agora ele baixou. O meu é só baixar eixo, é. O meu é só baixar eixo. O meu não tem muita opção. Tesão, né? Olha, ó. Debaixado e arqueado, ó. Toma. Ficou tesão, né? Ficou massa, né? Imagina, levou uns porquinhos agora aqui. Tem... Eu tenho um fordão aqui que nós fizemos lá também, cara. Deixa eu ver se tem essa cor aqui pro fordão. Tem também fordão? Caraca, que lindo fordão ficar com essa cor que eu usei aqui, ó. Deixa eu olhar. Caminhões. A ford da do Jatobá? É. Olha lá. A cor principal... Com marronzão. O que é que travou, meu joão? A cor principal... Dirt. Nossa, cara. Combina pra caramba, homem. Ainda mais os foguinhos que tem no lado. Olha ali. Então, Zé. Meu Deus do céu. Eu tinha pegado ele vermelho lá nos guris, né? Lá, eu acho que... Deixa eu ver um outro. O amarelo também. O amarelo, Zé. O constellation que eu tinha pego lá no Jatobá, eu tinha ele pego branco com as rodas vermelhas. Apesar, não curtiu muito as rodas vermelhas pelos comentários que eu vi lá, Pia. Então. Pia, olha aqui. Olha aquela cor Jata CB lá no fordão. Cara, que massa, homem. Jata... Pera aí. Deixa eu abrir aqui de volta o fordão. Por... Jata CB? Jata CB. Aham. Pera aí, Jata CB. Ô, botei as rodas. Pera aí. Cor principal. Caramba, velho. Fica bonito esse Jata CB pra ele também. Filé, né? Tá tipo uma maria alçada nele que é fora do comum, velho. Então, cara. Eu tô pensando... Eu tô pensando em colocar, Zé. Ele no... Aqui na série daqui uns dias. Vai ficar massa. O fordão. Ô, vou falar o seguinte. Que asada que quer que nós coloque o fordão na série? Coloca a hashtag fordão nos comentários aí. O que que tu acha? Aham. Ou... Ou é... Pode deixar lá. Qual caminho vocês preferem que esteja aí na... Na série, né? O Iveco ou a... Ou o... O Costelejo ou o fordão, né? Cara, eu tava afim de fazer um negócio. Eu tava afim depois de subir lá na sede. E ver se ele ia servir. Bem naquele cantinho, naquela garagezinha pequena que nós fez lá em cima. Qual garagezinha? Lá em cima nós fizemos pra botar os caras lá. Eu queria ver se ia servir o Costela, cara. Não, pensou. Ah, não ia servir, né? Muito comprido. Acho que não ia servir. Não. Vamos subir lá. Quantos minutos de vídeo nós tem? Nós tá em... 14. Dá tempo pra nós ir lá, Zé, se tu queres. Bora lá, então. Vamos lá, vamos lá. Dá tempo certinho pra nós ir lá. Será que eu peguei a... A arma aqui sem querer? Eu vou dar uns tiros. Pesado, não sabe. Nós tem até um sniper aqui no jogo, pesado. Tá igual o COD o negócio. Sniper Elite, tá ligado? Aham. Você joga mais no Iprilite, Zé? Não. Um colega meu falou pra gente fazer... Não, acho que vai caber sim, Zé. É o espaço até que é grandinho. Vai? Vai caber, aham. Vai caber. Ah, um amigo meu até comentou pra gente fazer o... 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 O Coffee Duty... O... Aquele é o que que lançou? O 2 agora? O... O Bios? É. Aham. O 2, acho que é alguma coisinha. Ah, de... Pode fazer uns videos. Uns videojinhos de COD com Snap. Ah, pior que vai dar certinho pra colocar ali, né? Aham. E de ladinho ainda, Pia, ó. Essa ideia aí, ó. Olha que massa que fica assim, ó. Chega na fazenda e dá de cara, assim, um caminhão. Uma coisa linda. Caramba, velho. Ó, nós podemos deixar essa garagem aqui pros caminhões e pros caros. Do que dinheiro? Nós temos que ter uns caros. Apesar de ter pedido... Cadê os caros? Vi um comentário hoje, sabia? Aham. Os caros tão na... Na loja, lá. Sim, tem bastante coisa cara. Ah, se for ver o preço que tá todos os bagulhos aqui, né? Alô, Zé. Ah. O Ivecão, estralhos. Será que isso é que estrala muito, Zé? Acho que sim, pelo nome, né? Ah, eu vou deixar estacionado meu então, pra depois, né, buscar as veveiras, Zé. Deixa eu chegar direito aí. Então. Ó, que tesão que ficou o estralizão. A reza da coroa é forte. Ai, que tesão essa frase, mano. O meu taré hashtag é os guris na frente. O teu taré da coroa? A reza da coroa é forte. Caraca, mano. Isso vai ser um adesivo. Quando eu tiver meu caminhão, eu vou apanhar. Adesivo desse. A reza da coroa ou dos guris? A reza da coroa é forte. Cara, que tesão, ó. Deixa eu alinhar, Zé. Tem que ficar igual. Essa, essa... Esse é onde tá do tesão, cara. Eu vou até tirar uma print aqui, ó. Pra deixar guardado de recordação. Nhe, nhe. E, P.A.? Bom, seguinte. Isso aqui, então, foi mais um episódio. Hoje nós pegamos o... O Stali? Não, caramba. O Stralis. O Iveco Stali. Caralho, peguei o Stali. O Stali, por favor. Eu tô tava na minha cabeça aqui agora. Quem que pegou ele? Ninguém. O Stralis. Eu falei sem querer. Eu confundi. Enfim. Deixa que nós pega desse jeito. Ele faz... O Stali. Eu falei sem falar aqui. Sem pensar. Não é... Aqui na mãozinha, né? Gritou. Enfim, pesada. Pegamos o Iveco Stralis. E a coisa mais linda. Arqueadinho ali. Pegamos com os tendas 25, 370. E amanhã nós vamos pegar as ovelhas. Mas nós vamos pegar no jeito bom, apesar de carregar elas. Vamos pensar besteira aí, né? Ah, eu até achei que você ia pegar ela e ia ficar catingando a ovelha depois ali na perto das cinturas. Eu gostei da ovelha e ela só falou... Bé. Bé. Eu, caralho. Não, não foi dessa. Não, não foi dessa. Vamos embora. Enfim, pesado. Like no arrego. Vamos dar vontade. Valeu, poste. Até o próximo vídeo. Falhou. Fui, no Chibiru. Falou. Falou.